Nós ouvimos o motociclista que filmou o seu próprio acidente e na sua ativa nós constatamos que ele realmente estava fazendo racha e desenvolvendo uma velocidade incompatível para o local. E também estava fazendo uma ultrapassagem para o lado direito. Na próxima semana nós iremos ouvir o segundo motociclista que estava participando desse racha com o rapaz que nós ouvimos ontem. Lembrando, doutor, que racha é crime, né? E isso coloca a vida de muitas pessoas em risco. É uma infração gravíssima. Só para você ter uma ideia, a multa para esse tipo de coisa é de R$ 2.934. Além disso, o motociclista pode vir até perder sua carteira nacional de habilitação. Sim, Aloares, pode perguntar, por favor. Revana, e qual foi a justificativa desse motociclista para filmar, praticar um racha e ainda filmar? Doutor, já se sabe qual a justificativa para além de praticar ali o racha, também filmar isso? Na verdade, ele filmou e publicou nas suas redes sociais, no YouTube, no Instagram, segundo ele, para ter uma maior visualização, para angariar vários seguidores. Com certeza ele deve fazer parte de algum grupo que tem esse tipo de prática, né? Que é uma prática comum, então. Nós estamos investigando o serviço de inteligência da delegacia, está analisando o YouTube, porque na verdade ele tentou dificultar as investigações, porque assim que viralizou, ele tentou bloquear, tentou apagar, acabar com o seu YouTube, mas a polícia tem outros meios de comprovar a versão e os fatos. Tem como chegar facilmente, como chegamos aos autores. Além da multa, qual penalidade quem pratica racha e falando especificadamente desse caso, pode sofrer? A pena é de detenção de três meses a três anos.